O Corinthians aproveita a semana para se preparar para a rodada do final de semana do Brasileirão e hoje teve cria do terrão se despedindo rumo à Europa. Veja com Adriano Dolph. Com a semana cheia para treinamentos, o técnico Fábio Carilli terá que fazer alguns ajustes na equipe para o duelo com a Ponte Preta sábado na Arena em Itaquera. A boa notícia será a volta do atacante Romero. Enquanto isso, o lateral Fagner, suspeito, pode dar lugar a Paulo Roberto ou Léo Príncipe. Com grande chance do segundo ser escalado no time titular. Uma equipe com poucas mudanças no time titular nesta temporada e apenas um atleta vendido na janela de transferências. Para o goleiro Cássio, que viveu de perto o desmanche nas temporadas 2015 e 2016, a manutenção do elenco é essencial para a equipe atingir o sucesso. Se você almeja buscar títulos, conquistas, está sempre brigando por títulos, acho que é fundamental manter. É fundamental a gente ter uma base, manter jogadores. Agora, pode ser inevitável, às vezes, sair um ou dois jogadores, mas se a gente conseguir manter todos os jogadores o maior tempo possível aqui, seria muito legal. A gente tem que entender também que o clube também precisa, na parte financeira também, é importante para cumprir com as suas obrigações. Mas a gente espera que possam ficar todos os jogadores até o final da temporada. A prioridade é não perder os atletas do sistema defensivo. Em 41 jogos na temporada, o Timão sofreu apenas 22 gols. No Brasileiro, sofreu apenas 5 em 11 partidas. Números que enchem de confiança e orgulho o goleiro Cássio, que não leva gols a 457 minutos. É legal, né, de ficar sabendo esses números, mas eu devo muito a isso, ao meu time, aos meus companheiros de trabalho. Acho que o treinamento que a gente vem tendo diariamente, acho que sozinho você não chega a lugar nenhum. Acho que muitas vezes a bola não chega no meu gol, porque a gente tem uma defesa bem postada, tem um time que é comprometido a ajudar na parte defensiva. Então, eu acho que é total mérito da equipe. E sobre seleção, acho que eu fazendo o meu trabalho aqui no Corinthians, me dedicando, sendo regular aqui, as minhas chances para chegar a uma seleção aumentam. Na última terça, Cássio comemorou os 5 anos da conquista da Copa Libertadores. Neste sábado, ele e a Fiel irão reencontrar um personagem importante daquele título, Emerson Sheik, agora atacante da Macaca. Foi um cara que sempre se entregou muito ao time do Corinthians, sempre foi um cara dedicado, a gente via, entrava em campo e fazia sempre o melhor na maneira que ele podia naquele momento. E é um jogador, hoje é um jogador mais experiente, mas é um jogador que a gente tem que tomar muito cuidado, é um jogador que tem um chute muito bom, um jogador que se movimenta e tenho a tal certeza que vai querer fazer ser o melhor para ajudar a Ponte Preta. Bom, aí o Corinthians que, nessa história de falar do calendário, né, sábado, domingo, sábado, domingo, quinta, domingo, enfim, teve aí uma semaninha. Semana boa. Sim, uma semaninha. Mas aí, porque perdeu, né? Porque ele perdeu a Copa do Brasil. Perdeu a Copa do Brasil. Que é uma lástima, né? Verdade. E não está na Libertadores. Ou seja, você só tem um bom calendário se você tiver em algum momento vacilado. Vacilado em alguma competição. E o Corinthians foi eliminado pelo Internacional. Internacional. Nos pênaltis em casa. Que está com dificuldade até na Série B. Então, quer dizer, a falha daquele momento acabou ajudando o calendário, que vai ajudar na Copa do Brasil. Mas é uma lástima, né? Tinha que ter um calendário pensado e não contar com uma eventual dificuldade de um time ou de outro. Por outro lado, diante das circunstâncias, com a campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode focar toda a sua atenção no Campeonato Brasileiro. E, com todo respeito, a sua macaquinha, né? Mas o Corinthians... Isso não é jogo da ponte, não. Oi? Isso não é jogo da ponte, não. Não é jogo da ponte, não, né? O importante é ganhar do Havaí, ganhar do Sport. Claro, ela tem que jogar o Campeonato dela. Se ela ganhar do Corinthians, ok. Mas não é esse o projeto. Projeto de jogo da ponte. Ela tem que fazer 46 pontos e jogar contra os times no nível dela. O Corinthians está disputando outro campeonato. O Corinthians está disputando o título. A ponte, não. A ponte, ah, empata, ótimo. Só não quero que roubem, né? Que aí irrita. Que toda hora tem aquele pequeno engano e tal. E é sempre contra a ponte, quando joga contra o Corinthians. E dessa vez, quem pode reclamar da arbitragem é o Corinthians. Tudo bem, teve até um pênalti que não existiu contra o Botafogo, que errou. Mas imagina se o Havaí não tivesse errado lá naquele jogo com o Curitiba. Hoje o Corinthians teria 32, 31 pontos. 31 pontos. É uma campanha surreal. E com relação ao Léo Jabá, nossa, bom pra todo mundo, hein? Claro. Ele vai arrumar a vidinha da família dele, o Corinthians fez um grande negócio. Vai pra uma vitrine. E ele não teria como jogar. Então, quer dizer, ótimo. Esse é o tipo de negócio bom pra todo mundo. Exato. E a Europa vai fazer muito bem pra ele. Mesmo na Rússia, porque você aprende a se adaptar, ter mais... Que não é uma Europa. É, mas vira ali o... Mas é uma vitrine. Nossa, já tá, já tem uma derrota, disputa uma Champions. Claro. Perfeito. 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 Perfeito.